Agora um caso urgente que aconteceu agora de manhã, uma agência bancária em Jacutinga, no sul de Minas, foi alvo de criminosos, hein? Segundo as primeiras informações de fontes que estão no local, a Polícia Militar continua trabalhando, viu? Trabalhando nessa ocorrência. A informação é de que um dos bandidos, olha só, a cidade tá toda alvoroçada, um dos bandidos que estaria armado rendeu a gerente quando ela chegava para trabalhar. Só que a ação policial foi rápida e a quadrilha desistiu do roubo. Os criminosos fugiram e continuam sendo procurados, estão sendo procurados pela cidade, pela região. Quem vai trazer informações pra gente, nesse caso, é a Lúcia Ribeiro, lembrando que a cidade tá toda alvoroçada. Você que tá em Jacutinga acompanhando o balanço geral, vamos evitar de curiosos na rua, né? Vamos evitar curiosos na rua aí. Tá cheio de polícia na cidade. Você tá vendo várias viaturas paradas no centro da cidade. O helicóptero da polícia tá ajudando também. E se alguém tiver algum tipo de informação, de informação, liga o 90 ou liga o 81 pra polícia civil. Porque, às vezes, os bandidos é o seguinte, eles... bandido já é ladrão, porque ladrão é burro. Então, quer dizer, eles combinam tudo, como é que vai fazer o crime? Na hora de fugir, aí dá errado, eles fogem um pra cada lado. Dá um desespero. Você já viu bandido correndo, como é que é? Um corpo no meio do mato, outro corpo pra dentro do poço d'água, outro pula dentro do rio. Eles saem tudo correndo pra cada lado. Então, se você souber ter alguém diferente aí na zona rural de Jacutinga, chama a polícia. Matéria tá pronta aí? Vamos trazer, então. A Lúcia Ribeiro vai trazer pra gente. Balança aí. Viaturas e mais viaturas da polícia militar mudaram a rotina em Jacutinga, município no sul de Minas, que tem pouco mais de 26 mil habitantes e que está localizado bem próximo da divisa com o estado de São Paulo. Motivo pra tanta viatura, uma tentativa de assalto a uma agência bancária bem no centro da cidade. Segundo as primeiras informações repassadas por fontes que estão no local, a gerente dessa agência bancária foi rendida por um homem armado quando ela chegava pra trabalhar logo no início do expediente. Assim que ela e esse criminoso entraram no banco, outros comparsas desse homem também invadiram o local. A agência fica na rua Santo Antônio, uma das principais da cidade. Talvez por isso a movimentação da quadrilha tenha sido percebida e a PM foi chamada no local. Ainda segundo informações das fontes que acompanham o caso na cidade, os criminosos só se preocupavam com uma coisa enquanto estavam dentro da agência. O dinheiro que estava guardado dentro do cofre. Por isso, eles teriam obrigado a gerente do banco a programar a abertura desse cofre. O tempo mínimo pra isso, 30 minutos. Enquanto aguardavam a abertura do cofre, eles notaram a mobilização dos PMs do lado de fora da agência. Sem que ninguém notasse, eles conseguiram fugir. A informação da assessoria da Polícia Civil é que eles deixaram a agência levando dinheiro do local. Por sorte, ninguém ficou ferido. Até o momento, ninguém foi preso. E as diligências continuam, inclusive com a ajuda do helicóptero da polícia. Obrigado. 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 Obrigado.